Vem, vem, chegue! Vem, 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 vem Então, eu quero saber qual a relação de vocês com o Youtube agora Vamos falar de Youtube O Youtube O Youtube era uma rede que a gente não... A gente gravava ali, mas a gente não tinha uma coisa de tá sempre, né A gente tem um público muito fechado ali Porque cada rede é um público diferente, né Tu senti isso? Eu sinto também Sim, é um público diferente Então eu tô mais diferente e você sabe que ali não vai rolar um videozinho curto O pessoal quer saber da sua vida inteira Sem ficar tipo assim, ser curto mesmo Quer, tem que botar tudo Quando eu posto vídeo de 10 minutos, o pessoal fala Tu tem coragem de postar vídeo de 10 minutos? Vídeo curto é esse? Tem que ser quarenta Meia hora E aí a gente começou a usar mais Através da nossa equipe O Alan falando com a gente A gente começou a usar mais Até pela afinidade também com o pessoal de lá é muito assim Abraça muito a gente, né? Porque através de lá que eles vão saber da nossa vida inteira Porque não dá pra contar nas outras redes Igual a gente conta lá, né meu amor? É porque lá, o Instagram é um rios, né? Um minuto, lá a gente pode fazer um vídeo, pô E stories, e stories apaga em 24 horas Não é todo mundo que vê todo dia E no YouTube tá lá, fica gravado lá Eu sempre tive essa visão E a gente quer usar cada vez mais Porque o pessoal tá gostando muito, né? A gente tá bem pequenininho lá A gente tem 60 mil seguidores Inscritos Batemos essa semana Mas a gente vai postar mais vídeos pro pessoal A gente tá gostando muito de usar o YouTube Tá muito bom Quantos vídeos você poste uma semana? Ou não tem ainda? É uma vergonha, é uma vergonha A gente... Dois De dois a três A gente tinha uma meta de postar três por semana Mas devido a correria do dia a dia A gente não consegue E como é uma coisa que O YouTube você tem que programar mais Você tem que programar mais, né? O YouTube O ideal é você, tipo assim Tá em julho agora Você já fazer a programação pra agosto Pra não faltar o tema que você vai gravar De acordo com o que você já pretende fazer Vai fazer uma viagem, vai ter isso, vai ter aquilo Então O aniversário E tipo assim, a nossa vida é uma vida que não acontece nada Acontece a vida Acordei, bom dia, faz um vlog Não, então Mas mostrar todo dia a mesma coisa? É O pessoal quer ver, cara Faz Será? Olha, vamos fazer um desafio Vamos Você que me assiste desde 2015 14, 13, sei lá Veda Vai começar agora em agosto Vídeo todo dia Bora Ainda acontece veda, Eva? Claro, gente Jura? Eu vou fazer Não sei como Mas vou fazer Em agosto? Eu vou fazer No mês de agosto de 2024 Vou fazer Você está me desafiando, Renato? Eu vou desafiar Você vai me desafiar, Renato? Eu vou Eu vou Câmera no Renato, por favor Cadê a câmera do Renato? Tem que estar funcionando hoje Tu sabe como é que tá a tua agenda, né? Olha o Alain, olha o Alain Olha o Alain Olha o Alain Renato, você está me desafiando? Eu tô Tá gravado aqui para vocês Veda em agosto Um vídeo todo dia Ó, não vai ter vaca cast extra aí Então, é... Não, vocês nem sabem Ele tá falando isso porque ele sabe que vai ter um babado em agosto É Mas isso aí mesmo que vai dar pra fazer o Veda Vai ser tudo que isso aí que eu vou fazer o Veda Mentira Todos nós, vamos fazer? Um vídeo todo dia Dia 1º de agosto até dia 30 31 31 de agosto, bora Verdade Ah, ela não vai me deixar em paz Eu vou te falar uma coisa que vai te dar uma vantagem, hein, Alain Vai dar uma vontade dela fazer, sabe o que que é? Paga em dobro Agosto O Veda Hum Se você fizer o mês todo dia É certinho O YouTube paga em dobro Verdade Não pode falhar Não pode falhar um dia Mas é vídeo longo que você bota? Caralho, então eu me senti Me senti youtuber de 2013 agora, cara Nossa, vou fazer Me deu um... Me deu um fastback tão ruim, hein Mas é vídeo muito longo? Não, não Não precisa ser vídeo muito longo Não precisa É, Renato, você tira tanta coisa Tanta coisa Faz a tua programação agora, minha filha Senta lá, dia 1º vai ser isso Dia 2 vai ser isso Já 3, entendeu? Vai gravando agora Já deixa lá bonitinho Tu vai conseguir, pô Tu acredita tudo, né É, tudo eu É, então Uma palavra pra você aqui, ó Glória a Deus, né É, essa parte aí eu não preciso fazer Essa parte de... Não precisa, né De anotar, não Planejamento é com ela Você falou de Veda, me deu até uma sensação ruim, é Tá maluco Você não é nem Marcelo Se tu fosse Marcelo Eu até entendi Vai, vai Desafio lançado Desafio lançado Vamos ver quem vai falhar primeiro Não vamos falhar Nós vamos cumprir Não falharás Não falharás Tá escrito em Marlene 24 Conhece o versículo? A nossa bíblia tem Marlene A gente que inventou É... E hoje qual é a rede social de vocês? Vocês falam assim Cara, eu gosto dessa rede Hum... Olha... Não pode falar que gostam Porque senão os outros vão ficar magoados Eu acho que, cara Todas... Porque cada um é um público diferente É um carinho diferente Então a gente quer estar em todas Ao mesmo tempo Pra ver qual vai ser a reação de todo mundo É... Depois que a gente começou a encarar Né... Como... O casal... Somos um casal divertido O pessoal gosta de ver a gente Em... 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 Em determinadas situações diferentes Igual... Instagram... Instagram Stories Vídeozinho de um minuto Youtube... Vídeo mais longo Câmera deitada Agora... Facebook... É uma galera mais velha Né... E que gosta de ver live Live a todo momento Live lavando roupa Live lavando louça Live cozinhando O pessoal tá gostando Aí a gente faz live Onde moram? O que fazem? É... O público do Facebook Hoje no Globo Repórter É... É bem isso... É bem isso... Eles gostam Eles gostam E o nosso público é muito ativo Em live lá no Facebook Muito... Pessoal, o TikTok gosta de live também Mas não pode fazer live lá Estamos com um probleminha lá Pequeno problema Pequeno problema Mas... Vai ser resolvido Dando de Jesus E o TikTok? O que vocês acham do TikTok? O TikTok... Ele é meio... Coisado, né? Tem hora que vai E tem hora que ele para É... Geralmente o TikTok era assim Tu soltava um negócio 20 milhão É... Agora tu solta Flop Já que agora... Aí tu solta... Bom... Mas é isso... É isso que dá vontade de estar lá É... Vou te vencer É... É verdade E o TikTok agora para nós está dando muito bom TikTok? É... Uma galera bem legal A gente... A gente tem um público muito gostoso Assim... Não é um público que vai... Que te xinga a todo momento É um... É... Nossa, que milagre É... Não, mas é verdade Não, eu vou falar... Vou falar... Pessoal que xinga é o Instagram Pessoal que mais xinga É... É... Pessoal mais chato é o Instagram Se eu não abre o seu Twitter tem uns 10 anos Ah não... O pessoal que mais xinga é o Twitter Que é o Ex agora... Verdade... Não, mas eu nem tô lá Eu não... Tá sim... Não, eu tô, mas eu não ligo pra ele Entendeu? Twitter a gente não tem A gente não tem Twitter Não tá perdendo nada É? Cara, se tu jogar... Não joga... Não faça o que eu vou te falar Se tu jogar o teu nome no Twitter Tu vai ficar em depressão O pessoal fala as coisas... Eu julguei, Evelyn Eles tão bem, tão bem Eles tão bem? Não, ninguém tava xingando Ah, porque eles são divertidos Eles são divertidos Joga o meu pra tu ver O meu, olha... Aquela blogueira Aquela vaca Mas assim, sabe Evelyn? Eu vou te falar a verdade assim Ana, é prova disso aí Cara, é quase que raro aparecer um hater É... Pô, olha... De dois milhões? Um hater que não gosta do casal divertido Ele já tá sem humor na vida Porque, cara, de dois milhões... É... Dois, um... De vez em quando De dois não, mas de cinco milhões né, meu querido? Ainda teve uma vez que apareceu uma hater Da nossa cidade Ainda nem sabia que era de lá Falou o que tinha que falar A Ana chorou Acabou ali, acabou o dia Aí no outro dia A gente foi comprar material pras meninas Outro dia não Uma semana depois A gente foi comprar material pras meninas Uma mulher se aproximou da gente E falou Anália, posso falar com você? Aí eu saí de perto Falei, ó Eu sou aquela mulher que falou isso e isso pra você Que coragem! Voltei a te seguir Chorando a mulher A Ana começou a chorar também Virou aqui do pé Mulher chorando, você sabe Mas eu tô te pedindo perdão Você me perdoa Amo vocês E é assim que é a vida Tá perdoada Deus abençoe todo mundo Vamos viver Mas por que que deu uns 5 minutos em tu? Não, nem Não Não Tem coisa que não compensa saber É, não compensa Só perdoei Fiquei em paz Fiquei em paz Eu nem te conhecia Você não precisava Você poderia ter me perdoado no seu coração Não precisava nem saber quem você era Mas cara Isso diz muito sobre o seu caráter Sim Foi bom você ter vindo É É, foi bom Mas dá uns 5 minutos na pessoa Do nada As vezes eu vejo lá A pessoa tá me amando o ano inteiro Do nada Ela dá uns 5 minutos nela É, eu quero Só a vaca Só isso, só aquilo Aí eu falo Gente, o que que eu fiz? É, é igual aquela pessoa Xinga, xinga, xinga A hora que você vai responder Nossa, foi uma forma de chamar a tua atenção Foi Aí eu falo, foi péssimo Porque agora você vai ser bloqueada Pá Bloqueio Aí eu boto na minha pasta de bloqueados Aí depois eles ficam pedir pra desbloquear E eu vou lá consultar Não, eu vou desbloquear não Que foi isso aqui que tu me xingou esse dia Vocês não tem pasta de bloqueados não? Não Não Faça, é bom Eu recomendo Ela tem organizado há uns 10 anos já Ela tem por ano Eita Os bloqueados de 2022 Estão lá as pessoas e o que a pessoa disse Olha só Aí eu falo Aí mandam muita mensagem pra mim Pede pra Evelyn me desbloquear e tudo Aí eu vou lá Fulano pediu pra você desbloquear Deixa eu ver Ela vai lá catar nas pastas todas Ele me falou isso Não vou desbloquear Não vou não, porque isso aí foi grave É vingativa então Eu falo assim Ah, tá Eu sou vingativa, Renato Não, você às vezes desbloqueia Eu não sou não desbloqueia Eu falo, ah, vou desbloquear, tadinha Deixa ela Mas às vezes é uma coisa que não dá pra passar, pô É verdade Não passarás Tipo assim, eu tô me acostumando Como o Rafinha tá trabalhando nessa parte aí, né Com a gente De ver, comentar, essas coisas E tô evitando ver, né Mas tipo assim, falar de mim Falar do Rafael, beleza Falar dos FI, velho É isso aí que me encomenda É muito FI Muita maldade A gente vai de 0 a 100 muito rápido É isso Se você pegar pra responder na hora Você faz coisa que você duvida Verdade É verdade Esses dias eu passei uma dessas Falaram do cabelinho da minha filha Falando que cabelinho dela é ruim Ah Fiquei bolada, cara Falei assim, gente, é um bebê Cheio de cachinho É um bebê, cara Entendeu? Tipo, cara Tem pecado nenhum E feião Porque tipo assim, não tem Não existe essa de feio e bonito E isso ainda eu acho que é uma forma de racismo, né Sim Acho que é Mas enfim, mas aí eu também Eu me incomodo mais quando falam dos meus Do que de mim mesmo Falando de mim eu falo, ah, dá bom, valeu Caguei Vem cá, o que mais incomoda vocês nesse mundo da internet? Vida online Eu não digo incomodar, né Porque é muito bom ter as pessoas, né Mas às vezes a gente tá em casa Porque a gente não mora em condomínio A gente mora num... Interior tem condomínio? Tem Tem Cá Cá É cá Entendi É cá Porque a gente mora num conjunto habitacional, né Que é casinha de CDHU ou essas coisas, né Aham Então na época, quando a gente morava de aluguel A gente não sabia da proporção que ia virar o Casal Divertido Então a gente foi sorteado, ganhamos a casa do governo Que muitos acham que é ganhada, a gente não paga mais Tem a parceirinha por mês que você tem que pagar ali E como o Casal Divertido foi acontecendo A gente conseguiu construir a nossa... Vou dizer mansão, né Porque é nosso, né É bom É a nossa mansão ali Num bairro pobre, né Num bairro inferiço Pobre sim Pobre porque as pessoas se julgam ser Entendeu? Ah, eu não tenho dinheiro, nunca voltei Então você tá falando que você não vai ter Então tipo assim, quando a gente conquistou essa casa Eu falei ainda na casa da minha cunhada Falei esse ano, Deus falou pra Anália que vai dar a casa dela Vai me dar a minha casa Como? Não sei, não tenho dinheiro Mas Deus falou, vai dar E aí a gente foi contemplado A gente tinha ficado de suplente E a gente foi contemplado E montamos uma casa nos nossos sonhos E aí muitas pessoas falam Por que vocês construíram uma big de uma casa dessa, né Num bairro... Pobre Pobre Pobre, né Porque a gente não sabia o que Deus ia fazer na nossa vida Entendeu? Então a gente tá ali Só que a gente gosta de estar ali Eu gosto de Tracena A gente gosta do povo, sabe? A gente gosta O pessoal vai lá em casa Gosta das minhas vizinhas Às vezes a gente tá lá Você se dá um com os vizinhos? Sim Com um, sim Eu gosto das minhas vizinhas Você tá com as suas vizinhas? Com uma só Então, todo mundo sabe onde é a casa do Cador Divertido Né? Você perguntar em qualquer lugar Onde é a casa do Cador Divertido Todo mundo vai te explicar e você vai saber A hora que você chegar em casa Se a gente tiver Você vai entrar pra dentro Você vai tomar café A gente vai conversar Se eu tiver alguma coisa ali A pessoa fala assim Ai, eu não tenho um ventilador Se eu tiver um ventilador Eu vou te dar Tem um modificador Eu vou te dar Eu vou te dar Entendeu? O que eu tiver ali no meu coração E eu puder te ajudar Eu vou te ajudar Né? Mas tem vezes que não dá Pra gente atender todo mundo Né? A gente tem a... Porque a gente grava em casa As relações Né? Então a gente precisa da nossa casa com a gente Né? Ai chega a visita, né? Que é o pessoal Ai a gente tem que dar atenção A gente gosta de dar o carinho Né? Mas as vezes incomoda um pouco Entendi Sim Vai ser uma pena quando a gente tiver que sair de lá Eu gosto muito de lá Eu gosto da minha casa Sabe? A gente não tem a intenção de sair Mas se um dia acontecer Vai ser pra sair dali Em Dracena mesmo Em algum outro lugar Em Dracena A gente vai enterrar em meio de Dracena Eu gosto de Dracena A sua aula traz uma coisa muito grande, né? A gente não vai mudar nem pra tão longe assim, né? É Eu falo, né? Com o empresário que a gente tem hoje A gente não precisa sair de onde a gente tá, não? Ele leva Ele leva Arrasou Então quer dizer, Ná? Que a sua casa A casa do casal divertido em Dracena A gente tá para a casa da Ivete Sangalo Em Salvador Você sabe que em Salvador é assim, né? Todo lugar que você tá A Ivete Sangalo Ali é a casa da Ivete Sangalo Verdade Vamos lá Inclusive a gente A gente tem no coração A gente já fez um vídeo desse no Youtube Que essa casa onde a gente mora Que graças a Deus Foi com o nosso trabalho Os nossos seguidores maravilhosos, né? Dando aquela ajuda E Deus, né? A gente fala que vai ser de alguém A gente vai pegar a chavezinha Toma Um dia Deus usou uma pessoa também pra falar Falou assim, ó Deus manda falar assim Não sei da vida de vocês Não sei quem são vocês A gente era pequeno ainda Na rede social A gente somos pequeno Perto de muita gente Pra ir a Ellen Não, vai cagar Eu, hein? Somos pequeno, né? E Deus falou assim Aquela casa não é de vocês O que eu tenho pra vocês É muito maior que aquilo Então aquela casa é minha E eu vou falar pra quem vocês vão dar Isso Do mesmo jeito que vocês vão ganhar a de vocês Vocês também vão dar a de vocês Isso Então vai ter uma pessoa aí Muito abençoada Vai ser abençoada E Deus tá preparando esse momento Não sei quem é Não sei A gente é muito pecado com Deus, cara É Já ganhou 10 pontos comigo já Vem Vem Chegue Vem 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 Show Show Vem Ela chegou Com muito entretenimento Esse é o Vaca Cast Que está acontecendo the Obrigado.